Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre Tesouro Direto e eu vou dar a minha opinião a minha opinião pode ser contrária da sua, mas eu não estou nem aí pra sua opinião Brincadeira, deixa tua opinião aqui no comentário Mas, eu não invisto em Tesouro Direto e eu acho um péssimo negócio O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa criado pelo governo em 1900 e Guaraná de Rolha que é o seguinte, você vai pegar e vai emprestar o seu dinheiro pro governo o governo vai investir, vai pagar as dívidas deles, vai fazer as coisas deles e em troca disso ele vai te remunerar com juros Por que eu não gosto dessa ideia? O governo pode simplesmente imprimir quanto papel e quanto dinheiro ele quiser e ele precisar gerar uma hiperinflação e te pagar quanto ele quiser no final de tudo isso Então, não gosto de Tesouro Selic, não gosto de Tesouro IPCA, não gosto de Tesouro Isso Tesouro 2030, Tesouro 2050, Tesouro 2001 milhão E emprestar dinheiro pro governo brasileiro nunca foi uma boa ideia, nunca foi um bom negócio Então, a Tesouro Direto realmente é uma parada que eu não entendo Eu não entendo porque tem gente que ainda investe nisso Prefiro pegar um CDB de um banco aí pagando 100, 110, 120% do que dar meu dinheiro pro governo fazer o que ele quiser Ele já me rouba um monte de impostos, não tem porque eu dar mais dinheiro pra ele Então, se você investe em Tesouro Direto, deixa tua opinião aqui embaixo Mas essa é minha, eu não inviso em Tesouro Direto, eu não gosto dessa ideia de Tesouro Direto Se você quer sair do que o governo tem pra te oferecer Se você quer uma coisa maior, se você quer uma economia descentralizada Eu tô fazendo um curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos Pra você não depender mais de governo imprimindo dinheiro De inflação, de político controlando economia, país e leis Eu tô criando um curso sobre criptomoedas, sobre criptoativo Eu vou te ensinar a investir em várias criptomoedas, em vários criptoativos A gerar rentabilidade com isso, a transferir pra outra pessoa A comprar e vender, a fazer tudo dentro desse ecossistema Então, se você quer aproveitar essa oportunidade que eu tô te dando Eu tô deixando aqui na descrição do vídeo um formulário pra você preencher E eu vou te dar um cupom exclusivo de 50% de desconto Pra você adquirir meu curso sobre criptomoedas, beleza? Então, manda esse vídeo pro seu amigo que ainda investe no Tesouro Direto Pra mim era um tonto Mas é isso aí, valeu, tchau, tchau, tchau